Opa! Loucura labial! Ah, finalmente! Um cara que eu conheço. Você não é aquele cara do Flamengo? Aquele que tinha o cabelo vermelho? É, eu sou o Wagner Love, cara. Joguei no Flamengo, agora tô no CSKA. Ah, muito legal. Olha só aqui aquela música, Love's in the Water. Olha lá os brinquedos. Posso levar? Foi isso aqui que você disse que eu posso levar? Não, cara, isso aí é só das minhas crianças, cara. Você tem que deixar isso aí pra o cara ficar me pedindo tudo, cara. Eu não aguento mais. É, vem cá, vamo ali, ali no espeto, na churrasqueira. É, ali é onde eu faço meu churrasquinho, né, cara? Churrasquinho com pagode... Miojo não tem, não. Miojo no churrasqueira, cara? É, miojo no espeto, não. Vem cá, me presta esse som aqui, cara, eu vou pra casa. Por quê, cara? Como é que eu vou ouvir meu som aqui em casa, cara? Se você levar, eu vou ficar sem som. Você jogou duro, cara. Não, mas é assim mesmo. Vem cá, pra que que tu quer três borboletas? Me arruma uma. Borboleta, cara? É, ou então me arruma TV, me arruma esse sofá, me arruma alguma coisa dessa sala, cara. Qualquer coisa. Vem cá, quem é esse negócio aqui nessa camisa? Tal de Ronaldinho. Eu não vou ouvir falar desse cara. Quem é esse cara aí, Ronaldinho? Tal de esse cara aí, cara. Eu tô jogando em Flamengo agora, né? Sabe como é que é. Eu também joguei em Flamengo aqui, ó. Tenho até uma camisa com meu nome aqui, ó. Então me arruma. Pô, rapaz, eu não sabia que isso aqui dava em árvore. Eu tô plantando, cara. Você sabe como é que é, né? Depois se cresce, a gente joga. Me presta isso aqui, cara, pra eu levar pra casa. Não, isso aí... Pô, o cara é difícil mesmo, rapaz. Eu, pô, tô tendo dificuldade. Mas obrigado, hein? Obrigado pela força. Falou, valeu. Ai, pô nas costas.